Para você que acompanha todos os dias aqui o nosso programa NPTV Notícias, vamos agora para a cidade de Jacarezinho explicar um pouquinho melhor para você sobre a questão ali da taxa do lixo. Teve uma polêmica envolvendo ali a questão de salário do prefeito e tudo mais. O repórter Henrique da Silva vai trazer para a gente mais informações e você recebe na íntegra notícia da cidade de Jacarezinho aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Olha, Tanilo, após a polêmica do subsídio do prefeito em Jacarezinho, né, que foi debatido aí por toda a cidade, mas já foi esclarecido a respeito lá do salário do médico que não poderia ser superior ao salário do chefe do executivo. Uma nova polêmica vem acontecendo na cidade. Agora a taxa de coleta de lixo que foi incluída no talão de água da população de Jacarezinho, Tanilo. Na noite desta segunda-feira, dia 2, durante a 23ª sessão ordinária, o procurador-geral da Prefeitura de Jacarezinho, doutor Henrique William Durval, esteve no plenário da Câmara em atendimento ao requerimento de plenário 10-2021, apresentado pelos vereadores Dorival de Souza e Antônio Neto. A convocação se deu diante das inúmeras dúvidas da população sobre a taxa de coleta de lixo proposta no projeto de lei complementar 03-2021 de autoria do Poder Executivo. De acordo com o procurador, o marco legal do saneamento obriga os municípios que ainda não possuem a instituir uma taxa ou tarifa que sustente os serviços de coleta de lixo e possibilitem a destinação adequada dos resíduos em aterros sanitários, de forma permanente, inclusive com os investimentos necessários para tanto. Segundo o procurador, o prefeito municipal é bem consciente do momento em que vivemos, mas o município pode ser penalizado se cumprir as suas prerrogativas, pois caracterizaria renúncia de receita. No que se refere ao modelo da cobrança, o procurador explicou que o novo marco do saneamento indica que gestores públicos devem definir os modelos a serem adotados em cada cidade. Em Jacarezinho, optou-se em realizar o faturamento junto ao consumo de água, pois traria uma série de benefícios para a população, no caso os consumidores, e para o Poder Executivo, a Prefeitura, pois a taxa, que é anual nesse formato, é automaticamente dividida em 12 parcelas. No site da Prefeitura, estão disponibilizadas informações sobre o tema. Após responder os questionamentos dos parlamentares, o procurador se colocou à disposição do Legislativo e também da população para mais esclarecimentos sobre o projeto.